Olha esse caso aqui, começou ontem no Alô Juca. Você tá lembrado de Paloma que foi assassinada no Cabula? Pronto, na Silveira Martins? A autora, a mandante, de acordo com a polícia, é Felícia Regina. Ontem ela ligou pra mim. Felícia me ligou, Juca, eu tô assistindo o programa, ela aí. Eu tô assistindo o programa, o Alô Juca, e a história não é essa, mas eu perguntei a ela, Felícia, você tá com o mandado de prisão em aberto, você tá sendo procurada pela justiça. E aí, eu tomei conhecimento quando assisti o seu programa, ela disse pra mim, que não sabia, que o advogado não disse nada, tudo bem. Então eu falei, vamos lá, você vai se apresentar. Ela, não, eu vou falar com o advogado primeiro. Então vamos gravar, vamos gravar. E ela gravou com a gente, volta aí pra mim, 30 segundos, essa mulher está sendo acusada pela polícia de ser a mandante do crime. Eu quero aí, pronto, do lado esquerdo, Felícia Regina, do lado direito, a vítima Paloma, foi assassinada em agosto do ano passado. Bota pra mim 30 segundos aí, ela falando o que foi que aconteceu. Cadê o áudio? Tem o áudio aí? Ela ligou pra mim. A mulher que está sendo procurada, observe, ligou. Juca, eu quero falar, eu quero me defender. Eu falei, claro, o espaço tá aqui pra você falar. Mas você tá com o mandado de prisão em aberto. Então você tem que se apresentar à polícia. Vamos ouvir. Ela decidiu gravar, entrou em contato com a Lojuca, ela quer falar o que aconteceu. Você não sabia que estava sendo procurada pela polícia. Até onde eu sei sair, por falta de provas. E tem um julgamento, uma audiência marcada pra 9 de dezembro desse ano. De acordo com a polícia, você mandou matar Paloma. Isso procede? Não, peraí, segura um pouquinho aí, segura um pouquinho. Ela vai falar tudo. Ela vai falar o que aconteceu. Cadê a família de Paloma vai falar também agora? Diz que não quer falar hoje. Olha, a família da vítima, a família de Paloma, essa da direita aí, foi assassinada no passado, diz que não quer falar. Falou ontem aqui. Só que Felícia Regina vai falar. Ela julga, eu vou contar tudo. Ela dizendo que ficou 7 anos com o marido de Paloma, que a família toda sabia. Mas aguenta aí, é daqui a pouquinho. A família da vítima, é daqui a pouquinho. A família da vítima, é daqui a pouquinho.